Um duplo homicídio foi registrado na cidade de Nanuque. É a violência na região do Vale do Mucuri. Quem traz outros detalhes pra gente sobre esse assunto é o repórter Roberto Tomaz, que está ao vivo e conversa com a gente. Roberto, boa noite pra você. Oi, Saulo. Boa noite pra você. Boa noite a todos que acompanham o MG Record essa quinta-feira. Saulo, um crime assustador até mesmo pra quem trabalha na área de segurança. Porque, segundo informações, o corpo desse casal foi encontrado na rua Dantas Lages, lá no bairro Nossa Senhora de Fátima. E, segundo informações, com sinais gravíssimos de violência, Saulo. Segundo informações do boletim de ocorrência da polícia militar, esse casal foi morto com golpes de faca. Em diversas partes do corpo foram encontrados marcas. Segundo informações, no corpo da mulher, Saulo, tinha um que deixou ainda mais estarecido o pessoal que estava fazendo, o pessoal da perícia que estava fazendo o trabalho de praxe, que foi a mulher ter tido os olhos arrancados nesse crime brutal, nesse crime bárbaro, na cidade de Nanuque. A polícia ainda trabalha colhendo informações para poder descobrir quem foi o autor desse crime ou quantas pessoas atuaram nesse crime aterrorizante na cidade de Nanuque. Então, as dirigências estão sendo feitas e a polícia ainda pretende identificar essas duas pessoas ainda hoje, Saulo. Então, amanhã a gente deve trazer mais alguma informação sobre a identificação dos corpos dessas duas vítimas de um ataque brutal na cidade de Nanuque. Saulo Bernardo.